Tá quase no gralho, tá? Viu, mano? Viu, mano? E aí, patrão? E aí, patrão? Chegou aí. Tá bom demais. Poxa o dinheiro? Papai, eu tenho aqui... 50 contas, ó. Poxa aí, patrão, né? 5 mil que o senhor ia trazer, né? Poxa aí, patrão. 50 contas é a minha diária. Poxa aí, minha loja tá fraca. Tá ligado, mano. Poxa corre hoje, né? Só os 50. Aqui não dá nem por acusar. Não, só que... Só dá pra eu mesmo. Vai trazer quanto, senhor? Rapaz, eu corta a faca aqui, minha loja. Eu encamei. Tá bom. Tá bom. Oi, vai lá. Por que você tá muito perto do meu pé? Não, patrão. É que nós estamos terminando aqui. E o senhor tá gostando do serviço? Você é muito curioso, né? E essa parede é a torta? Orça, patrão. Porta é a tua mente, rapaz. Que o meu serviço é próximo. Eu vou ali pegar pelo menos uns 50 e comprar uns pãozinhos pra... Eu volto já, viu? E essa... Isso mais. Olha lá, vergonha. Eu compro uma coelha de vergonha, rapaz. Patrão? Patrão? Não, morcego. Eu ajudando é o seguinte. O patrão chegou aqui. Na hora que ele chegou ali, os homens enquadrou ele. Enquadrou? E eu tô desconfiado que aquele patrão nosso ali trabalha bem. Depois só. Por quê? Quando eu apontei na rua ali, eu voltei ligado. Lá vinha na federal. Vim. Quinze carros de polícia alocados de ponta a ponta. Aquele homem é perigoso. Não passa pra não trabalhar com nada. Depois vai me juntar nossas ferramentas. Por que tu disse que ele tinha cara de abridor de loja? Eu te avisei. Por isso que ele não achou ruim nosso filho. Vamos embora que ele só vai pra mão. Porra, 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 porra. O serviço é esse aqui. Tá vendo? Tudo. A porta. Tudo. Entendeu? Eu quero que você reboque. A senhora quer que eu abra aqui, né? Isso. Pra fazer uma porta. E uma janela. Porque essa casa é muito escura. Tá bom. Aí me disser que tu é profissional. Sou profissional e o agudante também. Sim. Oh. E rebocar daqui até em cima. O serviço tem pé. Esse que eu quero o serviço é aqui, oh. Com uma calçada. É profissional, viu homem? Viu? Sim. Aí a senhora quer que eu rouba a corda e tipo fora, né? Isso. Viu? Agora vamos ver se tu é profissional mesmo. Só que é o seguinte. Nós só faz com o dinheiro à vista. E é limpar a porta porque... Como é que vai fazer o serviço, né? Sim. Aí nós só recebemos à vista. A senhora já tem o dinheiro, né? Tu é quanto? Mil e quinhentos para mim e quinhentos para o ajudante. Marinho. E o dinheiro tem demais aqui. Me dê meus quinhentos. Pronto. Os quinhentos eu dei lá e ajudando. Pronto. Amanhã nós vem começar o serviço, viu? Agora esse negócio de pagar a vista vai dar certo? Dá certo. E nós aqui nós só temos serviço, menina. Me dê aqui de volta. O que? O dinheiro. Não. O negócio é negócio. Senhor, vocês me calam. Eu vou na justiça. Não. Vocês podem contar. Faça um café com a manhã. Nós estamos aqui. Brigadinho. Tá bom. Eu vou te amanhã. Cedo. Eu vou confiar. Se não for, eu vou buscar vocês lá com o pau. Eu não estou dizendo. Eita, não vai dar para vir amanhã não porque nós vamos trabalhar para a Maria. E aí depois para a Tereza. Mas quando for a semana que vem, nós vem. Tchê. Já pagou. Nós não vai deputar o prevedão que já pagou. Nós corra atrás do dinheiro, né? Do serviço. Vamos, vamos, vamos. Tá quase no grado, pão. Viu, mano? Viu, mano? E aí, patrão? 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 E aí? Que o senhor ia trazer? Põe para a conta. E aí, vai dar conta da minha diária. Porque minha loja está fácil. Está ligado, mano. Porque os corre hoje, né? Só os cinquenta. Não dá nem por acusão. Só que dá para eu mesmo. Vai trazer quanto, senhor? Rapaz, os porta facas e minha loja não está nem... Tá bom, tá bom. Oi, vai lá. O que é que está muito perto do meu pé? Não, patrão. É que nós estamos terminando aqui. E o senhor está gostando do serviço? O pé é muito curioso, hein? E essa parede aqui é torta? Torta, patrão. Torta é tua mente, rapaz. Que o meu serviço é próximo. Eu vou ali pegar pelo menos uns cinquenta e comprar uns pãozinhos para ver. Eu volto já. E essa... Isso mais. Olha lá, vegonha. Acompanha a coelha de vegonha, rapaz. Tem um morcego. Meu ajudante é o seguinte. O patrão chegou aqui. Na hora que ele chegou ali, os homens enquadrou ele. Enquadrou? E eu estou desconfiado que aquele patrão nosso ali trabalha bem. Nossa, o tempo foi só. Por quê? Quando eu apontei na rua ali, eu voltei ligado. Lá vinha, era federal. Quinze carros de polícia lotados de ponta a ponta. Aquele homem é perigoso. Depois vamos juntar nossas ferramentas. Vem que tu disse que ele tinha cara de abridor de loja. Eu te avisei. Por isso que ele não achou ruim o nosso serviço. Vamos embora que ele só vai para nós, né? Vamos lá, vai o dinheiro.